A Normani bem flexível Fala galera, sou eu Vitor Oliveira para mais um Filter Check Aquele momento que a gente analisa os clipes que estão rolando por aí O clipe dessa semana é o Whiteside da Normani com a Cardi B Que eu amo, esse clipe que não é um clipe, é uma obra de arte Já está aqui no Filter e a gente vai analisar ele inteiro E esse clipe que foi lançado no dia 16 de julho desse ano Conta com a Cardi B, com a Normani, que vocês já conhecem Que veio do X-Factor, mesma temporada e mesmo grupo da Camila Cabelo E olha, Normani arrasou, veio depois de Motivation Que todo mundo estava esperando por esse clipe, essa volta dela E eu amo como a Cardi B apoia a carreira da Normani No entanto que a Cardi B colocou ela em Whop E antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal O clipe já começa nessa sala vermelha Bem 50 tons de cinza A Normani com esse look icônico Olha esse cabelo, gente A Normani bem flexível E tem umas transições icônicas e eu amo essa parte Que eu ainda não entendi como que isso foi feito Que ela está deslizando, as pessoas estão passando por cima dela Ninguém nem sabe o que está acontecendo E ela está maravilhosa O look é perfeito, as cores são muito boas E parece um palco que eles estão, né Eu amo como que o figurino dá uma camuflada no ambiente E você só tem olhos pra ela, mesmo dela toda de vermelho Num ambiente vermelho Eu amo essa cena Essa cena pra mim é o puro suco dos anos 2000 É Janet Jackson, é Ciara Toda estética, o look, perfeito E a gata dança, né A menina dança Esse ambiente meio futurista é icônico É muito anos 2000 Eu amo essa cena também Eu sinto uma vibe totalmente Grace Jones É muito Grace Jones esse look A Normani 100% desejada Muita dança Os looks Esse look é tudo, né Meio Globeleza E agora a Normani está vivendo o momento O clone dela Brincadeiras à parte Essa coreografia é muito boa Chegou ela A velha Cardi B Essa cena icônica Tem muitos detalhes nessa cena Gente, eu não aguento com o tamanho da unha da Cardi B Essa mulher é tudo na minha vida Eu amo a Cardi B Eu acho ela, assim, demais Maravilhosas, olha isso Como eu vim parar aqui Eu só tenho 6 anos E agora a Normani vem nesse look Mais um ambiente Esse clipe tem várias trocas de look Várias trocas de ambiente Eu acho incrível Uma produção muito boa E sinceramente Um dos meus clipes favoritos desse ano Olha isso É muito bom Obrigado pelos mínimos, Normani E aí, o que vocês acharam? Icônico, né O clipe e a música Não deixa de se inscrever aqui no filter E deixa seus comentários aí Deixa esse biscoito pra mim Eu vou deixar de se inscrever aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri